Você precisa parar de jogar o seu fuse no modo a caralha nos bombes. Os dois últimos spots que você pode usar aqui no bomb é pra pegar aqui na liga, só que desse lado do bomb e pra pegar o cara que fica nesse cantinho aqui. Pra pegar o cara da liga, você vai chegar bem aqui, ó, no finalzinho, bem perto da quininha e aí você vai colocar a sua carga. E obviamente olhando pra parede, pra que o buraco, pra que a liga fique à sua direita. Aí quando você ativar, ele já joga uma lá, ó, lá perto. Pra pegar o cara do cantinho, você pode colocar ou nesse canto aqui, ó, do lado da cama ou nesse canto aqui perto do chinelo. E aí o lado que você vai colocar ali também vai da sua preferência.